A CIDADE NO BRASIL Tu conheces-me. Não me provoques. Tu vais-te desligar o teu fone na cara. Qual é que é a tua? Vão desenfiar as tuas mentiras no cu. Desculpa. Mas tu sabes que eu tenho razão. Acho que este gajo assim com mais um ar assim sabes deslavado. Não achaste? Merda miga é homem para mim. Isto também dá-me arrepios. Vamos? Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto